Olha só, um quarteto foi preso depois do sumiço de mais de 30 sacas de fubá. Fubá? Na cidade de Jampuca, no Vale do Rio Doce. Segundo a polícia militar, parte da carga era vendida para uma pessoa em freio inocente. Tá vendo? Tá vendo? Alguém furta uma carga aqui, tem outra, não tem como. Eu vou lhe furtar 30 sacas de fubá. Tem que ter alguém que vai comprar. Eu que sou apaixonado com fubá suado, nem eu dava conta desse tanto de fubá aí não. Ô Miguel, o que é isso? Ô Nico, tudo começou o seguinte, olha, segundo o boletim de ocorrência, o cliente, no caso vítima, percebeu que na última entrega faltavam 10 sacas de fubá. O que ele fez? Entrou em contato com a empresa e relatou a situação. Um dos representantes da empresa disse para o cliente que os entregadores fariam a nova remessa, só que desta vez a entrega seria rastreada. Muito bem, cliente e representante fizeram este acordo, só que o GPS detectou uma parada na cidade de Jampuca. Com isso, o cliente foi para Jampuca e, de longe, percebeu que na casa de uma quarta pessoa, configurada como receptador, haviam algumas sacas de fubá. O que aconteceu? O representante da empresa foi chamado, a polícia militar também compareceu ao local. Com isso, foi constatado o furto. Os três ajudantes e o receptador foram encaminhados para uma unidade policial. O que aconteceu? A polícia recuperou 35 sacas de fubá e ainda apreendeu quase R$ 500,00 em dinheiro, mais precisamente R$ 494,00. Um dos suspeitos disse que o receptador sabia que as sacas eram furtadas, ou seja, o boletim de ocorrência traz a seguinte informação. Cada saca de café, cada saca de fubá, perdão, era vendida a R$ 81,00. Por R$ 81,00. Só que para o receptador era vendida a R$ 50,00. Resumo da história. Quatro pessoas presas, 35 sacas de fubá recuperadas e quase R$ 500,00 apreendidas. R$ 450,00, R$ 490,00, R$ 494,00 conto. O batão baratinho, esse batão de saca deu aquela quantidade ali. É baratinho, mas você tem que comprar e vender, né? Do seu bolso, comprar com o seu recurso, né? Esperar o outro lá surrupiar as 30 sacas de fubá da pessoa lá. Lá, Jampuca. Pelo amor de Deus. Obrigado, obrigado, Miguel. Miguel Bras, depois você volta aqui no BG. Miguelito.